Essa meditação consiste no envio de energia Reiki à distância. Eu sou Eliane e juntos, eu e você, damos a intenção de conexão com o universo para harmonização, limpeza e sintonização. Essa meditação se chama Liberando a Repressão e seu propósito é trazer essa sintonia no seu inconsciente. Toda vez que vivenciamos essa energia em algum aspecto da nossa vida, ativamos mecanismos inconscientes que refletem e somatizam desequilíbrios nos chakras. Essa camada de repressão que será limpa do seu campo representa vivências individuais e do coletivo. Os chakras responsáveis por expressar esse bloqueio serão o foco dessa meditação. Vamos harmonizar três centros de energia, o chakra básico, sexual e o solar. Muitas vezes não lembramos e não temos a consciência dessas vivências que envolvem o reprimir na nossa jornada. Mas como vamos ativar a consciência superior, ela guiará essa harmonização. Então vamos nos preparar para essa sessão realizando algumas respirações profundas para sincronização da consciência superior. Então respire lentamente, silencie a mente, vá relaxando todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Em cada nova respiração, sinta a energia fluir. Faça uma inspiração longa, onde você expanda o seu tórax e abdômen e expire bem devagar, soltando o ar pelas narinas e relaxando cada músculo e tensão. Amém. 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 Damos a permissão para que a energia reiki, a qual simboliza a energia do universo, trabalhe no seu campo energético e inconsciente para a elevação da sua vibração e remova as resistências em aceitar o nosso propósito. Amém. 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 Ele fica na região do umbigo e é responsável pela criatividade e criação. Seu manta representa eu sinto e toda vez que você reprime emoções, sensações, a própria sexualidade, quando você reprime a expressão do seu ser, esse chakra se retrai. Como a energia é inteligente e sabe quais são as camadas, situações, crenças e lembranças que serão removidos para a harmonização desse centro de energia. Amém. 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 E toda vez que você reprime os desejos da sua alma ou escolhe desejos do ego que não estão alinhados com o amor próprio, esse chakra se retrai, manifestando desequilíbrios. Como a energia é inteligente, ela sabe quais são as camadas situações, crenças e lembranças que serão removidos para a harmonização desse chakra. Amém. 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 Essas são as cores de cada chakra e damos a intenção para que toda a energia reprimida seja liberada para a consciência cósmica transmutar. E na medida que a energia é liberada, esses canais vão desaparecendo até você não ver nenhuma cor. Música 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 Comece a focar a sua atenção na sua respiração, na pulsação do seu corpo. Música Enquanto você se prepara para despertar, comece a sentir as suas mãos, os seus pés, a sentir os seus braços e pernas. Música Música Vá respirando mais forte, com mais atenção, devagar, vá abrindo seus olhos, faça uma inspiração abdominal longa e solte o ar pelas narinas, sem pressa. Música Música Sinta a energia que essa prática meditativa te trouxe. Música E nesse momento, eu e você agradecemos ao universo por essa sintonização. Música Música